É pessoal, a entrada da balsa Belo Monte pessoal, povoado de Belo Monte Estamos aqui na região da barragem, Belo Monte Aqui é o povoado de Belo Monte Comboio pessoal, lá na frente o guia do comboio Tico Um bando de folgada aqui, furando a fila Rapaz, como é que pode? Ninguém respeita não, né, senhor? Ninguém respeita, ué Olha aí que bacana Ninguém respeita a fila, hein, gente? Como é que pode um trem desse, hein, senhor? Puxa vida, como é que pode, hein? Ficar afogado, rapaz Tentar a fila, né? A gente pega a fila, respeita As pessoas não respeitam aí, hein? Como é que pode? Ficar afogado, rapaz Paguei, esperei a fila Segunda viagem da balsa Que o camarada quer passar na frente Ó o Brasil, hein, senhor? A educação de alguns aí Não todos, hein, pessoal? Não generalizando, não É só quando é criança mesmo A mãe põe de castigo, puxa o velho Olha esse aí, meu amigo Tá difícil, hein, senhor? Será que vai caber nas quatro aqui? Só achei que não cabe nem eu aqui Olha, rolou, hein? A balsa tá andando ali Três carretas aí, pessoal Grande empresa, Serra Branca, aí, ó Satisfação em fazer parte aí, hein? Obrigado aí, ó A empresa por Confiar no meu trabalho Tem que pegar o negócio, né? Pera aí Só um minutinho Tira sua parte Entrada da balsa, pessoal É assim Tira na balsa, hein, Belo Monte, hein? Convoi Serra Branca De lá Acho que eu vou pegar bem no meio ali mesmo, né? É o rapaz aí Funcionário ali, companheiro aí Profissional Finaliza Quatro carretas, pessoal Lá na frente, né? Obrigado Isso aí, vamos lá Terra Branca Terra Branca Deu barriga Deu barriga ali, ó Baixa Faça isso com o vídeo baixo aí Não, arrependa o que você fez agora aí Para o Brasil Ah, ele mandou um negócio pro Brasil, gente Ele mandou um jóia Vamos ver o Tico O Tico Deixa eu te falar Não posso falar, não É censurado Vai lá o Tico Vai lá o Tico lá Um abraço aí, Tico Aí pra galera Bolo Comprei duas linguiças Fazer minha janta Ah, bolo Não gosto de bolo, não Será que já deu? Será que só tem aqui, tá bom? Bom, então vamos desligar É assim que funciona, pessoal E a malária? Vamos fechar o vídeo Deixa ela entrar Olha ela entrando aí Aqui, ó Sério mesmo Olha aí, velho Rapaz, vou fechar o vídeo Moço, tá doido? Ave Maria Fechando o vídeo Eu vou atrás de vocês Eu vou passar e tá Vocês me passam Rapaz do céu, olha Vamos encerrar aqui Um abraço Pra vocês tudo aí Tá aí, ó Serra Branca, velho Pessoal da Serra Branca Tá aí, ó Encerrando aí